Não duvides, duvidoso Mas que pês em ti o seu provei Pra salvar a África Que vivia nas estrelas do pecado Não duvides, duvidoso Mas que pês em ti o seu provei Pra salvar a África Que vivia nas estrelas do pecado África e pelo ar Que vivia nas estrelas do pecado 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 A toda raça e cor Que vivia nas estrelas do pecado 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 Mayamona, compastor África, Yangalala O e-tongulose O e-tongulose O e-tongulose O e-tongulose África, Yangalala O e-tongulose O e-tongulose O e-tongulose O e-tongulose Um salve, seu mundo Um cupidinho Um salve, seu mundo Um salve, seu mundo